Você pensa que não vai ter clientes porque mora numa cidade pequena? Eu vou te mostrar que você está completamente enganada, completamente enganado. Dá uma olhadinha só o que a minha aluna Angélica disse. E a cidade dela tem apenas 4 mil habitantes. E olha o quanto ela está faturando. Eu moro numa cidade de 4 mil habitantes. Ah, que interessante. Então isso aí cai por terra, aquela questão que eu moro numa cidade pequenininha, eu não vou ter clientes. Mito, nada a ver, professor. Hoje em dia, a cada 100 pessoas, eu acredito que 99 têm algum tipo de dor. A pessoa acreditar no teu potencial, te valorizar, né? Porque eu fiz a cortesia, a qual o senhor nos incentivou e funciona muito bem. Então eu dei a cortesia, fui na residência da pessoa. Aí eu fiz a cortesia nela, ela amou, ela se sentiu muito bem. E aí ela já quis fazer na mãe, logo chegou a irmã, a irmã também já quis. Então isso que eu fiz cortesia, daí eu fiz na mãe dela uma cortesia, eu fiz na irmã dela uma cortesia. E depois fechei as sessões com cada uma delas. Então eu tenho essa independência fazendo com as minhas publicações diárias e atendendo as minhas clientes. E isso me proporcionando uma renda mensal. Vamos pensar um pouquinho só, de quantos clientes você tem agora à tarde, Angélica? Hoje à tarde eu tenho três clientes. Quem fecha as sessões comigo é R$50,00. Então para hoje, qual é a sua programação de faturamento? Então para hoje a minha programação é R$150,00 à tarde. À tarde mais 100 de manhã, R$250,00. 100 de manhã, R$250,00, sim. R$250,00.